Abertura Eu quero fazer xixi Mas é sério eu to muito apertado Eu bebo muita água Deixa eu ir e fala no banheiro Anjas Pera ai que eu vou ligar para esse menino Eu vou dar na cara dele Deixa com o Rafa falar para eles Pera ai Júlia você tem que sair Não se toca né Anjas Nossa essa foto dele ainda ta feia de perfil Mãe ai Eu vou parar A gente falou sempre desde o começo Eles são feios Júlia Anjas Olha onde ela pendurou a coisa dela aqui Essa Kenda Vou falar a coisa aqui A Júlia ficou revoltada soltou logo com o sobrenome Oi Guilherme tudo bem? É a Tati a mãe da Ana fala comigo Fala comigo bebê Me atende senão o bagulho vai ficar louco E já pergunta quem é a linda comida ai Que ficou esquisito Já comeu a linda comida? Qual o nome dela? Nossa um chinelo Eu sou uma Havaiana feio desse Branco encardido né Branco encardido Ah eu já não namorava Branco encarde mesmo gente Então não compra branco Então não compra branco Você sabe que é porca Se eu sei que eu sou porca eu não compro um branco gente Compro um preto Ela gosta Vou pegar o telefone desse menino e mandar pra mim Como é que manda o contato pra mim? Manda pra mim Ana Você voltava logo Faz cocô Ana Se não faz faz tempo Não vai lá embaixo Não vai aqui Volta lá Na conversa Cadê? Tem isso aqui? Guilherme de cima Não tem nada aqui Puxa Puxa Põe aqui Não Estão em arquivadas Ah Espertinha né Pera ai Aqui ó Ele atendeu? Atendeu Falou que não quer nunca mais olhar na tua cara O que? É Não mas ela vai apagar O que aconteceu? Ele falou que nunca mais quer olhar na tua cara Tá? Falou Não Ele não atendeu né E você passou o número dele pra ele? Pra ela Não fizeram nada Sua mãe tá passando o número dele pra ela mesmo Porque ele pegou o número dele Ah Tranquilo né Porque daí quando eu vou chamar ele A gente vai bater um papo legal Anjos Mãe eu te amo muito Mas eu acho que você tá forçando Sou mãe 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 é pra isso Pra fazer vocês passar vergonha Eu Eu vou parar de falar com ele Eu Eu vou decidir parar Eu também O problema é seu Porque O que é a merda que eu fiz gente Vocês são duas idiotas A gente é mesmo É isso que eu acho Era sigiloso Tudo no esquema Não Anjos Vamos parar de ligar pra ele Você não quer falar com ele Você não passou o número Seu número Então Tá tranquilos Tá ótimo Tá de boa Ah tia eu não quero Mandei áudio Ana Você falou o que? Deixa ele Olha o chinelo Havaianas Encardido Você namora o Mínico e o chinelo Havaianas encardido Encardido Olha encardido Anjos Não galera Ai que eu não era Então É aleatório gente É aleatório As pessoas são aleatórias Não ele foi esconder o rosto com o chinelo Ah é Ótimo Vamos lá Chega Cadê? Vamos lá seu Agora Ai É uma querendo queimar o filme da obra mas as duas estão na merda ali ó E o seu? E o seu? Vamos ligar pra ele de vossa Não é o meu não De vossa? Não é meu É Júlia Você já explicou aqui Até sua mãe entendeu já Júlia É tá chamando de vida também Que vida? Vida é apelido Você chama ele como? De nada É Não Quando você fala com ele você dá bom dia como? Bom dia Você também é o Nutelinha Que Nutella garota? Mucilão Mãe mucilão Olha lá Você chama ele de vida também que eu sei agora Estou sabendo tá? Vida é apelido Olha lá sem dúvidas mijou nas calças Quem mijou nas calças? Ah Esses dois aí Daí uns banana desses elas falam Ela fica assim ó Nervosinha Daí pro Bruno Galhaço e fala não Estamos tentando ligar pro da Ju aqui Vamos ver se ele atende Não vai gente Chega Vamos ver quem é mais homem É Os dois é bunda mole Se fosse meu marido eu atendia com certeza É que ele é seu marido né É que você é seu marido Casado Ele é homem Mora junto Ele é homem Esses dois aqui não são Eu não sou assim não Se alguém me ligar aqui eu atendo Eu não atendo Mas a senhora fala que quer que ela beija na boca Quero muito que ela beija cara Eu não beijei? Tá ótimo Mas eu beijo um dia Julia Você quer que eu fique o que? Beijando 24 horas é? Beija todo dia Tá fácil agora Preciso trabalhar né Anjo Oxi Tá sendo exposto Nossa falou agora o famosão Não Não Eu acabei de falar que ele é anônimo Mas pera ai Você ta falando que ele é anônimo né Vai continuar anônimo Ele não é tão anônimo assim O perfil dele é liberado Mas ele é anônimo Não tem muito seguidor Não Ele gosta que todo mundo veja as coisas dele O Não é meu O que eu converso é anônimo O que eu converso é anônimo O que você fica é bloqueado a WhatsApp ou Instagram É o dele tudo bem Esse ai beleza Entende um pouquinho agora o da Ana Não E ai Ana Eu to sem palavras Ai ta ótimo Ta bom tamo na merda Direito na merda tamo aqui Não Mas de repente agora o cara vai querer mais do que nunca Agora ele ficou famoso Pode ser Ah não Mas ai quer ficar comigo porque ficar famoso Não ele tava com você antes do podcast já Pronto Tem nada a ver o que vocês estão falando Ai tem que valorizar Ai tem que valorizar Eu sou fã com ele há 3 meses só Seu o que? Essa menina parece minha filha não cara Pera ai E quando que você beijou ele a primeira vez? Semana passada E olha ela falou assim Mãe ta tarde né Ela queria que eu desse uma resposta assim Não filha ta tarde Não deixa ele vir aqui não Eu falei não Pode ir Pode ir Vai beijar Não é Ana Luisa? Você queria que eu desse que eu falasse não né É menina Em 3 meses você já sabe a vida inteira dele né E mais um pouco É o que fala em 3 meses né É que eu sou um pouco hacker né A Ana é hacker A Ana ele Ele é pior Fala filhos Fala filhos Ele é pior Eu sou pior Mas porque ela Ela acha Quando ela quer ela acha Achou as vezes E o que ela já achou Ex Essas coisas Ela já que sou ex Já está aqui hoje Os seus ex também né A Julia queria achar o Facebook desse garoto Eu fui lá Entrei no Facebook do primo do não sei o que Do pai e achei A Virgínia é lógica todo dia você pegou Eu já sei Eu já sei Até achar o moleque Então pra isso você tem tempo Pra beijar na boca você não tem É Pra cuidar da vida da sua prima você tem tempo Da vida dos holders também E do Vinicius também achou? Quem é Vinicius? Pois Ai não gosto dele Não gosto? Não É o anão? Mãe ele falou que ia precisar da pedra É É Ah tá Lembra que é o anão? Não se diz mais anão Se diz pessoa de... De pequeno porte Pequeno... Pequeno portezinho É o pequeno portezinho? Só balança a cabeça É? Mas por que ele falou que ia precisar? Pessoa de estatura baixa Pequeno porte Pequeno portezinho Porque no começo Ai que susto Porque no começo Ela pensou que ele tava aqui atrás É Entra aí Vinicius Vem Vinicius Pode vir Não Uma surpresa pra você A Júlia vai te pedir namoro Porque... Tavam tipo No começo da gente tava shippando Eu com outra pessoa E aí eu fazia o Instagram dele Daí ela vazou o Insta dele Daí tavam colocando A pessoa que tava me shippando Como namorada Não era namorada Tinha uma música Tinha uma música Tinha uma música Daí tinha uma música Embuste Alguma coisa Ele era um embuste Sabe o ex embuste Aí ele começou a zoar com você né Começou a zoar comigo Que não sei o que Levando a brincadeira Aí de noite a mãe dele ligou pra minha Eita Desculpa Desculpa achando e tal Falando que ia me processar Porque ele é pessoa de porte pequeno né Não Porque tava colocando ele como De coisa sabe Embuste É urubu né Mas você ficou com medo? Hã? Você ficou com medo? Ele nem deve ter dinheiro Apesar que Não sei Na época Ah processo amado É quem fala mais Muito tempo Mas muito tempo isso E também não era a júria que tava fazendo Não era você Não era a UFC que tava fazendo então 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 Tchau 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 Tchau